Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre o programa USP 60+. Para falar sobre esse assunto eu recebo aqui o doutor Egídio Dória, que é coordenador do programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês na Alesp. E obrigado pela oportunidade para falar sobre o programa USP 60+, que existe há praticamente 30 anos e é um programa vinculado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Bom, e nós também recebemos aqui uma estudante. É a Edna Maria Silva. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço muito essa oportunidade de expressar a minha gratidão pelo USP 60+, pela grande oportunidade de aprender muitas coisas. Eu estou lá há 17 anos, desde o início, fiz várias atividades, iniciei como artes, aí fui fazendo outras atividades. Pode falar o quanto as coisas que eu fiz? Pode, já pode. Já começa para a gente conhecer o curso. Exato. É muito importante. E eu sou uma grande divulgadora, porque tem me dado muitos bons resultados para a minha vida, para o meu intelecto, as atividades do 60+. Então eu faço turismo social, fiz música há 6 anos e agora retomo esse semestre, 6 anos de música, que é o sistema Yura, que é o sistema japonês, onde vai nos proporcionar várias dinâmicas no mesmo contexto. Então isso me enriqueceu bastante. Até aprendi a cantar música japonesa, tocar instrumento japonês. Então assim, abriu a minha cabecinha, até se depois se der uma chance, eu canto um pedacinho da música japonesa para vocês. E maravilhoso. Também faço projetos de gerações, onde eu tenho a oportunidade de me relacionar com os alunos da gerontologia, e dizer o que nós precisamos, o que nós, idosos, precisamos da comunidade, da sociedade, dos órgãos governamentais. Então assim, é um trabalho bastante profundo. Eu sou muito grata por essa oportunidade também. projetos de gerontologia também educacional, é um leque muito grande. Também eu estou aprendendo bastante coisas lá. E tem outra coisa. Eu falei, aprendi japonês, aprendi um pouco de inglês, agora eu vou fazer inglês novamente. Então tem várias atividades que eu estou de coração aberto. Como que é o nome daquela artificial, aquela oficina? Ah, inteligência artificial. Eu também vou fazer. Quero aprender alguma coisa sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta assim, que eu tenho certeza que a senhora não vai se incomodar com essa pergunta. Mas quantos anos a senhora tem? Agora em maio, dia 30 de maio, 75 anos. 75 anos. Então a gente vê o quanto o estudo e as atividades ajudam uma pessoa. Se a gente pegar uma outra pessoa com mais de 70 anos, quase beirando 75, colocar ali do lado e não faz atividade nenhuma, não estimula a mente, a gente vai ver que tem uma grande diferença. Hoje nós sabemos que a educação continuada, o aprendizado continuado ao longo da vida, ele é fundamental não somente para essa questão cognitiva, mas é fundamental também para a questão da saúde física, da socialização, da participação. e existem vários estudos que mostram a correlação entre o número de anos que você estudou, independentemente de você ter começado mais cedo ou mais tarde, então pode ter que começar aos 60, aos 70, 80, uma associação com maior longevidade. Mas não somente com aumento da sua expectativa de vida, mas com aumento da sua expectativa de vida saudável. Você vive mais e vive melhor. E a Edna falou de algumas das atividades, mas existem centenas de atividades. Até assim, para a gente, antes de entrarmos nessas atividades, como que é dentro, a USP, para quem não conhece, aqui na capital paulista, ali no Butantã, é uma cidade mesmo, por isso que a gente chama cidade universitária. É imenso, o campus é imenso, tem vários prédios lá dentro, cada prédio, cada setor de uma determinada área, tem área da comunicação, da engenharia, são várias áreas. Onde fica esse espaço? Dentro dessas universidades ou também tem o seu espaço ali? Então, a USP 60+, ela não está centralizada, ela está distribuída em todos os campos. Então, não é somente o campus Butantã. Está no campus da Iache, onde a Edna faz predominantemente as atividades dela, na USP Leste, e em todos os campos também do interior de São Paulo. Então, qual o grande objetivo disso? Fazer com que, ao descentralizar, você dê oportunidades a todas as pessoas de participarem da USP 60+. Porque, se fosse somente no USP Butantã, somente aquelas pessoas que moram ali ao redor do Butantã participariam. Porque, às vezes, a mobilidade é muito difícil. Trânsito, acesso, etc. Mas, como está descentralizada, todos podem participar. E até lembrando que, praticamente, todos os campos são próximos a ou estação de metrô, ou com fácil acesso a ônibus. Inclusive, a própria USP São Paulo, no Butantã, lá dentro os ônibus também circulam. Então, é fácil acesso para todos. É fácil acesso. Claro que a gente precisa levar em consideração 60+, que já tem uma questão, algumas pessoas de mobilidade. Mas, também, temos que tentar contemplar também o público que não reside somente na capital, mas em outras cidades do interior. E, durante a pandemia, quando nós mudamos o formato presencial para o formato virtual, nós vimos como isso foi importante também. Porque pessoas de outro estado começaram a fazer atividades da USP. Legal. Mas, se mantém ainda o híbrido? Algumas atividades, sim. Outras, não. Porque, uma das prioridades do programa é a questão de você socializar e você frequentar a vida no campus. Então, é muito bonito, como a Edna fala, da questão da socialização, você chegar no campus e você ver aqueles jovens misturados com aquelas pessoas mais velhas e dentro de uma mesma sala de aula. Não é fora da sala de aula. Isso existe dentro da sala de aula. Porque nós temos um grupo de atividades que é a atividade da grade curricular em que um dos fundamentos, um dos princípios é a intergeracionalidade. E, hoje em dia, nós já sabemos como essa intergeracionalidade é importante para o envelhecimento saudável. Agora, sim, me conta os cursos. Edna já adiantou alguns cursos, os que ela fez, mas quais que a gente tem, então, disponíveis para esse público? Nós temos os cursos distribuídos em três grandes grupos. As atividades da grade curricular, então, aí são várias, estão distribuídas de acordo com o campus. E daí é graduação ou não? Não, não é graduação. A USP 60+, ela não tem um critério profissionalizante. Mesmo porque, para entrar na universidade, para se profissionalizar, você tem que fazer o vestibular, tudo isso. Não, é um critério de aprendizado, né? Que, muitas vezes, é bem mais importante porque você vai no seu próprio interesse e o seu interesse maior é aprender. Não está vinculado a nenhum outro objetivo a mais. Então, nós temos as grades, as atividades da grade curricular. Então, essas são várias. De repente, depende, obviamente, do campus, mas elas estão distribuídas na área de exatas, biológicas e humanas. E aí você tem desde engenharia, matemática, física, astronomia, oceanografia, línguas, história, biológicas, gerontologia. São várias essas atividades. Nós temos o grupo das atividades que a gente chama de culturais. E essas atividades são atividades que são programadas especificamente para os 60+. Então, nesse grupo de atividades, não existe essa questão da intergeracionalidade. Ali são alunos, 60 a mais, que estão ali em uma atividade que foi estruturada e programada para eles. Então, por exemplo, existem atividades sobre como envelhecer de uma forma saudável. Atividades de letramento e inclusão digital, que é uma das mais procuradas. E nós temos também um grupo de atividades que foca na questão da saúde física. Então, são atividades esportivas. E aí pode ter o critério intergeracional, você pode fazer atividades com pessoas de outras idades e pode ter também aquelas atividades que são somente para pessoas 60 a mais, como, por exemplo, dança circular, dança sênior, etc. Edna, você passa quantas horas ali na USP? Olha, eu vou todos os dias, mas assim, o horário é flexível. Tem dia que eu tenho aula pela manhã e tem dia que eu tenho a tarde. Mas o dia inteiro é só na sexta-feira. E fico o dia inteiro? Fico. E assim, o mais importante da minha disposição é porque eu sou uma mulher saudável. Sim. Depois que eu entrei na USP, eu entrei na USP fumando há 17 anos atrás. E eu via que não via ninguém fumando lá. Olha isso. Cheguei na minha casa, no dia seguinte, fui tomar um banho, vou falar. Tomei um banho, eu vou olhar meu corpo no meu espelho grande do banheiro. Eu ficava decepcionada. tudo assim, um buraco aqui, buraco aqui. 42, 41 quilos. Eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. E me aprontei, fui para a universidade e eu não tinha cigarro. Fui, não senti falta. Cheguei em casa, não comprei até hoje. E assim, interessante que eu comentei isso com o professor. Ele falou, agora você está no rol dos inteligentes. mas realmente melhorou bastante. Isso, a USP, a minha primeira gratidão pela USP foi assim, ter me inspirado. Porque até chegar lá na sala de aula, você tem um trajeto para fazer. Que é grande. Saí da minha casa, tomar trem, tomar ônibus. Então, quando eu chegava lá, eu chegava cansadinha. Mas depois que eu parei de fumar, mas foi assim, mas foi rápido. Em 15 dias que eu estava lá, eu parei de fumar. Tomei a decisão e sem nenhuma abstinência, a gratidão maior está aí. Foi Deus que fez assim, tirou o cigarro da Edna e aí eu fiquei um pouquinho mais inteligente. E até um preenchimento, né, também. Porque muitas pessoas levando em consideração a questão do cigarro, tem isso como uma questão emocional. Então, às vezes, está em casa, não tem tantas atividades. Tem a ver também, né? Tem, porque existem alguns estudos que mostram que um dos grandes entraves, obstáculos para as pessoas adquirirem hábitos de vida saudáveis é a questão de você não perceber como você vai ser no seu futuro. De você não conseguir participar ativamente do seu processo de envelhecimento. Então, quando você começa a romper com os estereótipos negativos que você traz dentro de você mesmo do ser velho, ou seja, você deixa de associar a velhice somente à doença, somente à incapacidade, somente à morte, você consegue perceber que o envelhecimento pode ser muito bom. Você pode adquirir aspectos positivos no envelhecimento. E aí você começa a cuidar do seu corpo agora, pensando no seu corpo daqui a alguns anos. Porque se eu não cuido dele agora, ele vai sofrer muito depois. Então, quando as pessoas começam a perceber que elas são agentes ativos nesse processo, elas começam a se cuidar mais. Elas começam, como Edna, a perceber que os outros não estão fumando, que ela também pode deixar de fumar e como isso vai impactar positivamente nela. E não é só questão física. Melhora o humor, melhora o seu senso de propósito, melhora o seu relacionamento, porque você vai perceber que no caso específico do fumo, muitas pessoas não gostam de ter contato com pessoas que fumam. A pessoa ao fumar, ela tem que se isolar. Então, educar-se, conviver, é importante em todos os aspectos da vida. E o paladar é outro paladar. A pele melhorou, cabelo melhorou, tudo melhorou. A disposição, eu não uso escada rolante hoje. eu só utilizo as escadas normais. Então, assim, eu falei para ele quando nos encontramos hoje, nossa, eu estou muito feliz com a minha vida. Com quase 75 anos, eu nunca me senti tão feliz, tão amada. Como eu me amo mais, hoje. Hoje, eu me amo muito mais do que antigamente. e ela me falou que ela está preparando já o aniversário dela de 100 anos. Uau! É isso aí! É que é pensar no seu futuro. É verdade, está se preparando para isso. E para a pessoa que pensa no seu futuro e se associa, eu sou responsável por aquele meu eu do futuro, ela começa a adotar medidas protetoras, como a Edna está fazendo. Atividade física, uma dieta regular, parou de fumar, está aprendendo sempre coisas novas, tem sempre a visão mais positiva do que é viver. E Edna, me conta um pouco como que era, antes de entrar na USP, no 60+, a sua formação, você chegou a fazer universidade, você chegou a estudar, como que foi? Olha, eu estou fazendo, eu estou considerando a universidade agora, mas a minha universidade real é a universidade da vida. Então, a minha área sempre foi a área administrativa, desempenhei trabalhos maravilhosos como gerentes administrativa, como secretária executiva, então assim, eu tive uma bagagem saudável e fui muito feliz com todos os patrões que eu tive, porque foi assim, uma carreira brilhante que eu tive, período que eu trabalhei, que eu trabalhei com homens, pessoas muito inteligentes, em que me deram a oportunidade de aprender, como hoje eu aprendo na USP e eu aprendi nos meus trabalhos também. Então assim, tive três filhos, tenho três filhos, a Silvia tem 49, o Roger 42, o Tiago 39 anos, tenho quatro netinhos e assim, estou muito feliz com tudo isso. Como conversamos no início, eu falei, a vida é maravilhosa, é um prazer imenso viver, a gratidão é muito grande pelo SUS também, porque o SUS é que cuida de mim também, da minha saúde. Os meus preventivos, como eu sou 100% saudável, eu não tomo um caminhadinho, eu não tenho uma dor, eu não tenho nenhum probleminha, tenho uma vida extremamente ativa, cuido da minha casa, cuido das minhas coisas, faço as minhas compras, administro a minha fortuna. Tá certo. É só para relaxar, até eu gosto de brincar. Então assim, eu até falei, vou começar a preparar a minha poupança para a minha festa de 100 anos e todos estão convidados. Ai, que bom, já vamos anotar aqui na agenda. Só tem praticamente 25 anos, não é isso? Ah, tudo bem, mas a gente vai estar bem também até lá, pode ter certeza. Isso é importante que você falou, Priscila, porque para fazer um curso da USP 60+, você não precisa ter nenhuma formação prévia. Na grande maioria dos cursos. Óbvio, se você for pegar um curso muito específico na área de exatas da Poli, então você tem que ter alguma base para conseguir acompanhar aquele curso. Mas a grande maioria é isenta de necessidades de pré-requisitos. Por isso que nós falamos que um dos nossos grandes pilares é da abertura o mais amplo possível, que dessa forma você se torna mais inclusivo. A gente está perto de muitos alunos atuais que não tiveram oportunidade durante a fase mais jovem da sua vida de frequentar uma universidade. E que agora frequentam uma universidade em uma vida universitária, dentro de uma grande universidade. Como você falou, é uma cidade. Então eu me espanto todo dia que eu chego na USP e falo assim, nossa, como isso aqui é grande. E como que é para essas pessoas que não tiveram oportunidade da universidade de experimentar isso, que é não só a questão profissional, a formação, mas é uma formação como pessoa, é um ambiente que se vai de muito aprendizado, de muita troca. Isso acontece muito ali no fimzinho da adolescência, começo da juventude. e muita gente já chega então para o USP, programa USP+, 60 a mais já ali, na melhor idade. Já viveu muita coisa. E vai viver muito mais, porque hoje em dia a nossa expectativa de vida aumentou. Então se você consegue chegar aos 60, você tem uma expectativa de vida teoricamente de mais de 20 anos. Então, teoricamente, se você se cuida, você pode chegar aos 90, aos 100. Então, nós temos que perceber e visualizar a nossa vida sobre uma nova perspectiva. A perspectiva de uma longevidade ampliada. Então, hoje em dia, nós temos oportunidades de, se nós tivermos essas oportunidades, de realizarmos coisas que nós não conseguimos realizar quando jovens. De mudarmos de profissão. De aprendermos coisas novas. Então, a idade não é um impedimento. Então, esse fator, essa imagem de que se tem que o velho é incapaz de aprender coisas novas, não é real. Isso é algo que permeia a sociedade, é algo que está dentro da pessoa e que muitas vezes é esse pensamento que ela tem que a impossibilita de procurar uma atividade numa universidade aberta à terceira idade, que não necessariamente precisa ser a USP, 60 a mais. ou alguma outra atividade qualquer. Ela tem que se destituir desse pensamento de que velhice é incompatível com o aprendizado. Porque não é. E assim, as pessoas conseguem aprender, elas conseguem adquirir novas habilidades, novas competências, elas conseguem ter novos relacionamentos. E isso é uma grande conquista. Nós dizemos que isso é o nosso grande presente. como a Edna falou, viver é um presente. E nós ganhamos 30 anos de presente a mais. Então vamos aproveitar. Nós estamos aí, existem diversas oportunidades, basta ter o interesse, o basta o querer. Então as nossas atividades na grande maioria das vezes também são completamente gratuitas. Então isso também a torna bem inclusiva. Então todos podem participar. e você vai conhecer pessoas tão diferentes, né Edna? Diferentes formações, pessoas que já foram docentes da USP, pessoas que nunca ingressaram, nunca estudaram, pessoas que têm um aprendizado informal, que é o aprendizado que ela falou da vida. Então são pessoas que estão sempre trocando. E sempre você ganha algo. E esse ganhar é dos dois lados. Tanto aluno 60 a mais, aluno 60 a menos, 20 mais, 30 a mais, quanto aluno 70 a mais, 80 a mais, nós temos alunos de mais de 90 anos. Nossa, que bacana. E Edna, quando você se aposentou? Você estava com quantos anos? 58 anos. 58. 58 anos, acho que foi isso, já fui para a USP. E você já, você ainda trabalhava ou não? Nesse período que você se aposentou? Não, quando eu fui para a USP, não, só fui para a USP quando eu aposentei mesmo. Então, mas até se aposentar, você ainda estava trabalhando ou já tinha parado? Não, eu parei de trabalhar. Aposentei e parei de trabalhar. Muita gente, quando chega nesse momento da aposentadoria, tem dois lados, né? Tem o lado da felicidade, que ufa, trabalhei tanto, agora eu vou me aposentar. E o outro lado do, o que eu vou fazer agora? Passou isso pela sua cabeça? Olha, eu já estava decidida, antes de me aposentar, em que eu sempre fiz trabalho social. Então, eu me apeguei mais ao trabalho social. Aí, depois que eu fui para a USP, ainda faço trabalho social até hoje, que eu acho extremamente importante para a minha vida e para a vida de quem eu posso colaborar, né? As pessoas merecem um carinho da gente. Ainda mais que eu estou com disposição, graças a Deus, né? Então, quando você falou, nós, nossa vida é feita de escolhas. Sim. E eu escolhi, por toda a minha vida, em ter uma vida saudável, ser uma idosa saudável. Uma vez eu vi assim, existe o velho traste, que é aquele homem que briga com todo mundo, fura a fila, reclama de tudo, joga lixo na porta do vizinho, enfim, aquele velho traste. Cai uma bola no quintal dele, ele joga fora. Agora, tem o idoso, o velho, ele falou velho mesmo, experiente, que é um idoso gentil, cordial, não reclama de nada, recolhe o lixinho da casa dele, recolhe o lixinho do vizinho, caiu a bola, ele devolve. É uma pessoa flexível e amável. Então, esse é o experiente. e eu optei em ser uma idosa experiente. Tanto é que, na primeira atividade que eu tive na USP, foi muito legal, com o professor Antônio, japonês, sobre artes. E eu criei várias coisas importantes, porque eu gosto de arte. e criei uma peteca que não dói a mão e nessa atividade com o professor Antônio. Aí o professor Antônio falou assim, olha, no nosso encerramento, eu não poderei participar para finalizar, porque os professores falam das atividades durante o fechamento do semestre. e eu gostaria que alguém me representasse. Eu falei, nossa, ninguém se manifestou na sala de aula, né? Aí depois eu falei para ele, eu posso preparar alguma coisa? O senhor observa. Se o senhor achar que está dentro, eu vou fazer para o senhor. Ele falou, é dez minutos para a senhora falar. E eu montei, tudo bonitinho. Mostrei para ele e aprovou. Não tirou nenhuma vírus, não tirou nada. E eu fiz tudo em nove minutos. e eu jamais imaginaria que eu falaria diante de quatrocentas pessoas. E nesse trabalho, eu apresentei trabalho de alguns colegas na sala de artes, fiz a demonstração da minha peteca que eu criei ali, para não machucar a mão. Fiz um presente da peteca e cantamos, e contei esse exemplo. E tinha muitos estudantes gerontólogos lá. E eu contei essa experiência do idoso, que tem muitos jovens. Eu falei, essa é a oportunidade. Como foi útil para mim, ou você quer ser um idoso trástico, ou quer um idoso saudável. E eu fiz isso, nesses dez, nove minutos, eu fiz tudo isso. Mas foi muito legal, Dória. Foi muito legal, professor. Você nem imagina como foi legal. Então, assim, foi bastante informativo. Aí, no fim, a gente finalizou com a musiquinha do Roberto Carlos, Milhões de Amigos. Foi muito bonito. e o idoso mais velho, de 94 anos, eu presenteei a peteca, essa peteca que eu fiz, a maior, para ele brincar com os netos dele. E foi muito, muito gratificante essa atividade. Foi a primeira. Isso há muitos anos atrás. Olha, parece que eu estou conversando com uma adolescente, com uma pessoa de quase 75 anos. A gente vai fazer um intervalo, porque daí depois a senhora vai me contar essas e outras histórias, porque eu estou vendo aqui que esse programa vai render. Daqui a pouco eu volto. De volta com a Lespe em Pauta, nós falamos do programa USP 60+, é uma forma de dar oportunidade para pessoas com mais de 60 anos de conhecer o ambiente universitário ou continuar, aqueles que já passaram por ele, mas voltar ali para a academia e voltar à época que é tão bacana, de muita interação, muito aprendizado. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o doutor Egídio Dória, que é o coordenador do programa e também Edna Maria Silva, que é aluna do programa. Professor, eu terminei até o bloco anterior falando sobre a questão da aposentadoria. Muita gente trabalha por muitos anos, chega ali na aposentadoria, tem dois sentimentos. Ufa, agora eu vou descansar. Ou, o que eu faço agora? Como chegam as pessoas lá no programa? É esse sentimento mesmo? Existem os dois sentimentos. Para a aposentadoria, é um momento de ruptura na sua vida. Você tem toda uma estrutura que está associada ao seu trabalho. Muitas das suas relações são relações que você construiu no trabalho. A sua vida profissional, ela é muito importante para você. Ela faz parte da sua construção do seu ser, do seu eu. Então, você trabalhar faz parte da sua vida. Você trabalha dos 20 até os 60, 65 anos. Então, no momento que você se aposenta, é uma mudança muito grande. Então, você tem que se preparar para essa mudança. Hoje em dia, o que nós pautamos muito são em programas de aposentadoria gradual. Em que você não se aposenta de uma forma total. Então, você vai saindo mais progressivamente do seu mercado de trabalho e aí você vai adquirindo outras atividades na sua vida. Isso faz com que a pessoa não se sinta de repente só, isolada. Porque no momento que você sai do trabalho, sobretudo a figura do homem, ele habitualmente acaba perdendo os vínculos sociais de amizade que ele nutriu no trabalho. porque são vínculos que ficam todos relacionados muito a essa atividade. A mulher acaba construindo amizades mais sólidas ao longo da vida dela. Então, ela tem um outro lado que ajuda a manter esse lado que é muito importante quando você envelhece. Então, essa programação de sua aposentadoria é muito importante. Se você consegue fazer isso de forma gradual, melhor ainda. E sobretudo também porque com o aumento da longevidade, aposentar-se há três décadas aos 60 anos era uma coisa. Você vivia até os 65. Hoje em dia você vai viver até os 90. Então, você vai viver mais 30 anos. E você vai fazer o que nesses 30 anos sem uma renda? Porque você precisa ter uma renda. Muitas vezes a renda da aposentadoria não é o suficiente para manter a sua qualidade de vida. Os gastos podem aumentar à medida que você envelhece. O seguro, a saúde fica mais caro. Então, as coisas ficam mais caras. Se você quer manter um lazer, você precisa ter um recurso financeiro. Então, tem esse aspecto da necessidade e tem um aspecto do propósito também. Trabalhar é um propósito de vida. Ser produtivo é um propósito de vida. E toda vez que você tem propósitos, você envelhece melhor. Então, esse esquema da aposentadoria, eles têm que ser repensados individualmente, pessoalmente. E aí, como a Edna falou anteriormente, você vai substituindo também por outras atividades. responsabilidades. O trabalho voluntário, o trabalho social, ele é muito recompensador. Ele é mais recompensador para quem faz o trabalho do que para quem oferece, para quem recebe esse trabalho. Então, tem vários estudos mostrando a importância de você ter um trabalho voluntário na sua vida. A importância de você deixar momentos na sua vida que você contribua para o bem-estar do outro. Para você deixar um legado positivo. então, isso é muito importante. Edna, chegou um momento ali da sua vida que você falou, ah, eu preciso procurar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Ou, ah, ficar só dentro de casa não dá certo. Ou, de repente, você começou a perceber, ah, minha memória não está tão boa quanto antes. Eu preciso exercitar. O que te motivou a ir para a USP? Exatamente para enriquecer o meu ser. estar com outras pessoas. O que aconteceu? Os meus filhos casaram. Três filhos casaram. E eu fiquei no ninho vazio. Mas eu já estava em atividades na USP. Menos dias, mas eu já estava em atividade. Quando os meus filhos saíram, foi triste para mim. Porque eu era roupa vazio, eu fazia aquele panelão de comida, lavava muita cueca, limpava muita casa, fazia muita coisa, muita coisa. E depois, de repente, eu tive que fazer um pingo de arroz. Né? Aham. E o meu amigo até me ajudou. Ele falou, agora que você está sozinha, eu vou te fazer um pedido. Nunca deixe de cozinhar. E faço até hoje. Eu amo cozinhar. Não sou cozinheira boa, mas eu adoro fazer comitinha. Gosto de fazer minha comitinha. Então, isso, e quando meus filhos casaram, o que eu fiz? Não, eu vou aumentar o meu número de participação no USP 60 mais. Assim, eu fiz. Aí, eu comecei, levou uns dois anos para eu, assim, administrar legal o Ninho Vazio. Né? Foi legal, foram dois anos. Com toda a força que eu tive, apoio dos colegas da universidade. Porque lá é muito gratificante. Sabe por que também? Quem cuida de nós são gerontólogos. Pessoas que estão estudando gerontologia. E gerontologia, ao meu compreender, respeito todas as áreas. É o advogado, você é a repórter, o jornalista, o médico, o doutor, enfim, todos. Mas a gerontologia, na minha compreensão, é uma área mais humanizada. Ela vai te ver com outro olhar. Não estou falando mentira, né? E eu, assim, eu torço, meu coraçãozinho torce muito para que o turismo e que outras exatas, enfim, que todas as áreas tenham um momento de gerontologia. porque a gerontologia, ela ajuda muito o idoso. No Brasil, é o único país que não considera o idoso como ele merece. Ele é descartável porque eu vejo muito o idadismo que é o preconceito do idoso. Isso tem todos os dias, todos os instantes. Eu circulo muito, mas eu respeito e acredito que eu, como a idosa, eu preciso dar bons exemplos para os jovens. Estou no ponto de ônibus, os jovens são os primeiros a entrar e eu, calmamente, eu espero. Deixo eles entrarem. Eu não vou me indispor com eles porque o berço dele não foi igual ao meu. E é berço. não tem por onde. Os lugares de idosos, os jovens também se cansam. Eu compreendo isso também. Sabe, os jovens, as crianças. Então, eu compreendo isso. Eu nunca pedi para ninguém se deu lugar para mim porque eu posso falar, olha, esse lugarzinho é meu, pode ser? Eu aguento firme porque eu estou saudável. Ele, de repente, está precisando, mais do que eu. Então, eu tenho essa compreensão. A Edna falou, Cira, dois pontos muito importantes. Ela falou da necessidade de você levar o conhecimento gerontológico a todas as áreas. Nós estamos vivendo uma realidade demográfica que a população está envelhecendo e está envelhecendo muito rapidamente. São 33 milhões de pessoas e 60 a mais no Brasil. E a previsão para 2050 é que isso duplique. Mais de 30% da nossa população terá 60 anos ou mais. Então, esse contexto, esse conhecimento gerontológico do que é o envelhecimento, desses aspectos que ela falou da questão do idadismo, do preconceito, eles têm que ser nutridos desde cedo. Então, aquela criança que está na escola, pequenininha, ela tem que ser sensibilizada para o fato de que todos vão envelhecer, que ela envelhecerá, que nem por isso ela deixará de ser menos. Muito pelo contrário. Como ela vai adquirir várias experiências ao longo da vida dela, isso aí vai torná-la um ser humano idealmente melhor. Então, esse conceito gerontológico tem que ser levado para todos. E no momento que você tem várias gerações convivendo no mesmo ambiente, o que antigamente era restrito somente à família, mas hoje está disseminado. Aqui mesmo na Câmara, na Assembleia, você tem funcionários de diferentes fatos etárias. Você chega no elevador como eu subi agora, tinha gente de 20, de 30, de 60, de 50. Então, são várias gerações dentro de um mesmo ambiente e todos trabalhando, todos produtivos. Então, isso é importante para você desconstruir esse dadismo que é tão frequente que a Edna falou e que a gente vê diariamente. E, professor, a questão da informação para os dois lados. O senhor acabou de falar da informação que deve ser passada para todos, desde a infância, para que se prepare para o futuro. Tanto respeitando quem já chegou naquela idade, quanto pensando que você também vai chegar lá. Mas também a questão de quem chegou aos 60 anos. Muitas pessoas acabam, ah, minha vida acabou. Agora vou ficar em casa, vou só assistir TV, vou conversar ali com o vizinho. Não, tem muita coisa para viver, né? Tem muita coisa para viver. Então, como eu falei, são várias oportunidades. Você pode viajar, você pode ter uma nova profissão, você pode fazer um trabalho voluntariado, você pode, caso você seja solteiro ou viúva, você pode adquirir um novo namorado, um novo marido. Então, você tem tantas coisas que você pode aprender. Se você gosta de cozinhar e você cozinha, mas não cozinha muito bem, você pode aprimorar a sua culinária, entendeu? São várias oportunidades. Isso que é o bonito nessa expectativa aumentada de vida, são essas oportunidades que surgiram, né? E oportunidades que em determinados casos você pode ter sem gastar muito, né? Então, você tem que procurar, você tem que pesquisar, né? Caso você não esteja letrado digitalmente, você tem um neto que é, né? pede aquele neto para te ensinar ou vá no curso da USP 60+, e se torne o letrado digital, que aí o senhor vai poder fazer suas próprias pesquisas, né? Então, nossa, as oportunidades são tantas. A única coisa que a gente não quer é que você fique no aposento. Ficar no aposento, somente no aposento, só quando for para dormir. Verdade. Tá bom? O restante você tem que sair, você tem que interagir, porque hoje em dia um dos grandes problemas da humanidade como um todo, não somente das pessoas mais velhas, é a questão da solidão. A solidão está cada vez mais frequente, são vários os motivos para isso, mas ela não acontece somente nas fases mais velhas da vida, ela está acontecendo já com os jovens. Tem pesquisas que mostram que cerca de um terço dos jovens norte-americanos não tem um amigo. Então, é uma fase que você vincula assim, juventude, com a formação de amizade, de laços. Então, você vê essas pessoas sem um amigo, imagine daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. E isso impacta negativamente, aumenta o seu risco de depressão, de suicídio, de demência, e uma série de outros fatores. Diminui a sua longevidade, sua expectativa de vida. E isso você começa a nutrir desde cedo. Até o senhor comentou sobre essa questão da demência. A demência, eu já conversei até com alguns médicos, ela é meio que um caminho por conta da idade, ela não que ela vá acontecer com todo mundo, mas é como se fosse algo natural por conta da... É, não é natural. Ela é mais frequente no envelhecimento. Então, ela é mais frequente nas pessoas mais velhas. Mas a maior parte dos idosos não é demenciado. se a gente for pegar em termos de frequência da doença, a maior parte dos idosos não tem demência. Então, na verdade, quando começam aqueles... É mais comum no velho do que no jovem. Mas a maioria dos velhos não tem demência. E só existe uma modalidade, um tipo de intervenção efetiva para a demência, que é a prevenção. se você adota as medidas preventivas aqui na América Latina, você tem uma redução de cerca de 40% do seu risco de ter demência. Isso é muito importante. Então, quais são essas medidas? Coisas que a Edna já faz, né? Hábitos de vida saudável. Você praticar exercício físico de uma forma regular, você ter uma dieta adequada, você não fumar, você não beber em excesso, você estar dentro do seu peso adequado, você evitar ambientes muito poluidores, com muita poluição, tá bom? Você, uma coisa que, um problema que afeta frequentemente a população mais velha que é a perda da audição, usar sua prótese auditiva, você nutrir relações sociais, amizade. Então, tudo isso é muito importante na prevenção da demência, né? Como eu falei, 40% pode ser prevenido. Então, esses são hábitos que você tem que adquirir. que você tem que se cuidar. E tirar essa imagem de que todo velho é demenciado. Não é verdade. Até, assim, a questão da demência que eu quis dizer, não era nem, assim, aquela coisa mais severa, mas, por exemplo, alguns esquecimentos que são normais. transtorno cognitivo que a gente chama. Mas o transtorno cognitivo... E dá pra reverter? Por exemplo, quem dá... O transtorno cognitivo pode ser revertido e ele pode evoluir também pra um quadro demencial, dos dois lados, tá bom? Agora, o fato de esquecer um nome, ou esquecer uma coisa, não quer dizer que você tem um transtorno cognitivo, né? Porque é comum também. O jovem esquece, esquece, é normal, ninguém vai pensar que o jovem tem demência. agora a pessoa mais velha esqueceu, a própria pessoa já fica inculcada sendo que já tem demência, porque esqueceu o nome de uma pessoa. Muitas vezes, o esquecimento tá associado à falta de atenção. Se você não tem atenção no que você tá fazendo, se você não tem uma atenção focada no que você tá lendo, no que você tá vendo, você não cria uma memória. Se você não cria essa memória, você vai esquecer. Entendeu? É, até essa pergunta, a minha pergunta é, por quê? Talvez muitas pessoas estejam nos assistindo agora, que já estão com seus 60 a mais e que podem pensar, não, eu devia ter começado isso antes, isso não é pra mim, eu já não tô, não tô bem, eu não, eu já tô muito esquecido, como que eu vou pra uma faculdade, como que eu vou ler um texto, é, acho que é melhor eu ficar aqui no meu cantinho. Não. Então, assim, o que o doutor está falando é pelo contrário. Se você já tá sentindo isso, é hora de já procurar as atividades e começar a ativar, né, o cérebro e principalmente as atividades pessoais, né, estar com pessoas. esse é um dos grandes aspectos, um dos grandes lições de quem velhece bem. Relações, relações, relações. Nutra as suas relações. Nós temos uma parceira, a vovó Neuza, que ela diz assim, um dos grandes atos de inteligência da vida dela foi que ela sempre cultivou amizades com diferentes cidades. porque hoje ela tem 94 anos. Ela me fala que se eu tivesse ficado somente com amizades na minha faixa etária, eu estaria sozinha. Exatamente. Como eu sempre nutri pessoas mais jovens, mais velhas, hoje eu tenho amigos que eu comecei com 20, já estão com 50, mas estão aí do meu lado, né. E isso é um aspecto importante porque a maioria das pessoas não tem amigos fora da sua geração. no máximo elas tem dentro de 10 anos a mais ou 10 anos a menos. Se você mesmo fizer uma análise dos seus amigos, a maioria está na sua faixa etária. Então você tem que começar a cultivar pessoas de outras faixas etárias. Porque inclusive isso enriquece também sua vida. Porque a percepção que aquela pessoa tem é completamente diferente da sua porque vocês foram criados em momentos completamente diferentes. Então você vê hoje em dia, você pega um jovem de 20 anos, os valores desse jovem são completamente diferentes dos meus valores ou dos seus valores. E é importante você ter essa troca. É, até eu queria ver com a Edna sobre isso porque em alguns momentos você já está num ambiente que é predominantemente jovem. Então tem muito adolescente, tem muito jovem ali dentro da universidade. E também chega um momento que vocês fazem essa conexão, né. vocês estão lá com eles. Conta pra gente como é. Então, é muito saboroso. Primeira coisa que eu queria também dizer é assim, as pessoas desconhecem que a capacidade humana ela é infinita. É possível você fazer o que você desejar na sua vida desde que você queira ir arregaçar as mangas e vai à luta. Isso que é bem importante. Como foi a sua pergunta mesmo? Essa interação com jovens. Ah, então. Eu amo estar com jovens porque eu pulo corda. Eu jogo bola com eles na piscina. Eu fui no Sesc brincando com as crianças de bola na piscina. Eu gosto desse... Meus netos, eu gosto de brincar com eles pular amarelinha. Isso a gente precisa resgatar com as crianças. Então, isso é bom pra eles e pra mim também. Porque eu sou uma moleca, né? Adoro fazer arte, brincar. Eu gosto muito de brincar. Muito mesmo. E daí, no ambiente universitário ali com jovens, como que é a situação? É muito legal porque eles estão com atenção voltada para o aprendizado de gerontologia. então eles chegam na gente e perguntam olha, eu quero que você fale isso, isso, o que você acha? O que você espera da sua vida? Eu nunca falei em cadeira de rodas. Não me passa pela cabeça remédios de gastar dinheiro em farmácia. Então, meu mundo é outro e tem muitos idosos que falam sobre tudo isso. E aí, eles falam assim, vocês têm que seguir o meu exemplo para os jovens. E eles são muito, eles são assim, muito amorosos, eles aprendem muito conosco e nós aprendemos muito com eles e assim, a paciência que eles têm conosco. no turismo, que não tem nada a ver com a gerontologia, são estudantes que se formaram dentro do turismo na USP e criaram a sua própria empresa de turismo. Estão fazendo um trabalho social de visitação em ambientes maravilhosos em São Paulo e conosco. é uma taxa ilisória e a gente está aprendendo muita coisa com elas também. E elas são muito jovens. Conhece as duas meninas? A Tainá e a a Tainá e a Tamires. As duas amigas. É muito importante o trabalho delas conosco. E eu falo, eu adotei. São minhas filhas de coração. Porque elas são muito amorosas. Nós fizemos passeios na Casa das Rosas. Teve uma situação muito maravilhosa lá. E uma das idosas passou mal. Nossa, a Tamires me surpreendeu. Eu percebi que a senhora estava passando mal. Aí eu cheguei para ela e falei, Tamires, eu te ajudo. Ela falou, não pode ficar no grupo, tranquila, que eu vou cuidar dela. Tamires, tem o quê? 26 anos? É uma menina. E assumiu uma responsabilidade ali na Casa das Rosas com essa senhora. Ela teve a sensibilidade de chamar o Samu para cuidar dessa senhora. Ela foi socorrida ali mesmo. Aí o Samu deu medicamento, não precisou levar para o hospital. O Samu foi embora, Tamires chamou um Uber e levou essa senhora em casa. Observe, uma menina de 20, deve ter isso, 25 anos, que teve essa iniciativa, me emocionou, eu me ofereci ajuda, ela falou que não precisaria para eu curtir o passeio e fez tudo isso. E o interessante, nós fomos para o Sesc e eu fiquei esperando junto com a Tainá ela voltar. Porque ela foi até a Casa da Senhora, acho que Vila Mariana, se não me falha a memória. E voltou tranquila, feliz que ela fez a parte dela. Sim. Olha, olha que sensibilidade. E ela não é na área de gerontologia. é o ser dela que é grandioso. Então, essas coisas acontecem também. Sim. Então, é importante estar com elas, quanto que elas cuidam de nós. Então, foi uma situação e tantas outras. É uma troca, né? É uma troca. É uma troca. É uma experiência mas também do que os jovens também podem trazer para a gente. Doutor, estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, mas eu quero pedir que o senhor fale para as pessoas que estão em casa, ainda dá tempo de se inscrever, tem cursos abertos, quais eles podem participar, onde procurar informação. As matrículas para este semestre já estão encerradas. Certo. Elas encerraram no dia 20, nós ficamos um mês com matrículas abertas, mas todo início de semestre tem matrículas no USP 60+. É só entrar na página cultura USP ou poeprcu barra USP 60 e você vai estar lá em todo início de semestre. Novas matrículas para a USP 60+. é muito fácil você navegar porque você vai escolher o campus que você quer, aí vai aparecer o campus, vai aparecer aquele grupo de disciplinas, que é o que? Uma disciplina de grátis curricular, aí clica, aí vai aparecer exatas, biológicas e humanas, ou quer das atividades culturais, clica, ou esportiva, clica, e aí você vai lá, clica na atividade, vai ter um descritivo da atividade e você se inscreve. Então são poucos passos, ao longo dos anos nós fomos deixando cada vez mais fácil, né? E caso exista alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail ou do telefone, que a gente sempre dá auxílio e orientação. Tá ótimo. Então eu quero agradecer a participação hoje aqui conosco do doutor Egídio Doria, que já deixou, né, o recado aí, os contatos para que você que está em casa, quietinho, fala, não, acho que eu tenho que estar nessa turma aí, é uma turma bem agitada que traz muita vida. Então o coordenador do programa USP 60+, e também a Edna Maria Silva, que é aluna já há 17 anos, né, e mostra o quanto é bom estar lá naquele ambiente. E um detalhe, a USP Clínicas faz um estudo internacional comigo, e assim, e olha, isso já tem quatro anos que eles estão me estudando, e são exames, testes rigorosos, testes rigorosos, e eu melhorei muito o meu intelecto, as minhas caixinhas registradoras aqui, até o professor, é sério, ele falou para mim, você está de parabéns, você melhorou muito, muito. Então assim, cada seis meses eles fazem esses testes para mim, é puxado, é duas horas e meia ali com a psicóloga, e ela, olha, não vou repetir, a senhora, por favor, me testou o tempo todo, mas foi gratificante, que eu melhorei muito a minha cognição, a conexão, cognição. Parabéns, viu? Obrigada. Bom, o Alesp em Pauta fica por aqui para assistir a esses outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até mais, tchau, tchau.